Rússia e neve, a minha mamãe Lourinha o pau, toalha e arroninha Agradecer, tá bem, beleza Agradecer, tá bem, beleza Esperança que fará a minha mãe Me eu a guia kepada a minha mãe Eu vou estarảm em sua mãe E agora eu한다, não mais com você Meu Deus é meu próximo Eu vou estar, não é, meu sabor Eu ainda tenho, dentro para a minha mãe Se eu simulhar, eu adoro o meu Tava com o honesto, não há minha mamã Tava com o amigo, honesto, não há Eu não me lembro, não me lembro, não me lembro Se eu simulhar, eu adoro o meu Tava com o honesto, não há minha mamã Tava com a qual, eu adoro o meu Tava com o honesto, não há minha mamã Eu adoro o meu Eu não me lembro, eu não me lembro Ah, 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 ah Sporso, pão, ele são a minha papá Cuidado, o do o inoron Feito, o nico neve, hau gostar Completa, o nha adnoso, sãsori Feito, o nico, a nesã, o Do nico, tal lo, rimamban, e alata Se eu simulhar, eu adoro o meu Não há algum ouro nessa hora minha mamã Vento comigo, há nessa hora Conheça o meu amor, eu adoro o meu Se eu simulhar, eu adoro o meu Não há algum ouro nessa hora minha mamã Não há algum ouro nessa hora minha mamã